Oi pessoal, bom congresso a todos. Nós somos do Impórdio Musical, meu nome é Antônio. Eu sou Adélia. E nós vamos mostrar para vocês um pouco dos nossos produtos e do nosso trabalho. O ano passado, no Congresso Presencial do CAEM, nós tivemos a oportunidade de mostrar um nicho de mercado que nós também estamos trabalhando agora, que é a fabricação de jogos didáticos musicais. Com uma parceria muito saudável e muito feliz que nós fizemos com a Lucy e com a Érica da Musicalização e Diversão. Nós temos 15 jogos, cada um atendendo e facilitando um aprendizado na área da teoria. Formação de escalas, intervalo, memorização de notas, subdivisão de valores. E esses jogos têm um apelo visual, um colorido muito bonito, que pode inclusive muito te ajudar nas suas aulas online. Os vídeos explicativos de todos os jogos estão no nosso canal no YouTube, o canal do Impórdio Musical. Você pode entrar lá, clicar e se inscrever no nosso canal e assistir todos os vídeos dos jogos. Completando a linha de material didático, nós temos essas ferramentas de auxílio para o desenho da pauta. A caneta de pauta, o risca-pauta e a régua, que faz as cinco linhas simultâneas no papel sulfite. Agora, eu vou apresentar para vocês as novidades mais recentes. Nós estamos fazendo um tapete de fibra natural, que tem dois tamanhos. Esse que pode ser usado para a porta e esse daqui que é maior, que é uma passadeira. Ele é muito interessante para a sua decoração, para você pôr na frente do piano, na frente do órgão, para apoiar a banqueta do piano do órgão. Ele não deforma, não desbota e pode ser lavado na máquina. Outra novidade são as máscaras, todinhas com notinhas musicais. Nós fizemos a versão preta com nota branca e branca com nota preta. É 100% algodão, super macia, com toque super agradável e bem confortável para o uso. Completando a nossa linha já tradicional de brindes, tem as canecas musicais de porcelana. Essa é muito interessante formando a caneca para o casal. Temos o mini-org, o mini-piano. Você já pode começar pensando nas suas lembrancinhas de final de ano. Tem lápis, caneta, porta-chave, as meinhas, cadernetinha, bloquinho, esse kit que é super interessante também para você poder presenciar seus alunos, fazer uma ação de marketing nas suas matrículas. Tem muita novidade que você vai encontrar no nosso site. Completando a linha dos nossos produtos, a gente também revende toda a gama de modelos das flautas da Yamaha. Os tapetes didáticos, que você também pode usar para dar aula divertida no chão, são acompanhados dessas figuras de EVA, que tem as claves, todas as pausas, todas as figuras musicais e dos acidentes também. Você pode encontrar todos esses produtos no nosso site, que é www.emporimusical.com.br ou me chamar pelo WhatsApp, que é 19997722698. Tenha um bom congresso!